O Ministério da Saúde vai ampliar o projeto Farmácia Viva, que oferece remédios fitoterápicos confiáveis e de qualidade para usuários do SUS. Um processo foi aberto para a seleção de parcerias em novas cidades do país. As inscrições vão até 19 de abril. Somente no ano passado, a unidade do Distrito Federal produziu 28 mil medicamentos a partir de ervas medicinais. Quem nunca recorreu a um chazinho de boldo quando bateu aquela dor no estômago ou a camomila para aliviar a ansiedade e a insônia? Conhecidas pelos inúmeros benefícios à saúde, as plantas medicinais são uma tradição antiga para aliviar dores e combater sintomas de doenças mais comuns. E de uns anos para cá, os produtos fitoterápicos vêm conquistando espaço e se tornando um aliado em muitos tratamentos convencionais da medicina. Aqui no Brasil, em 2006, a homeopatia foi o primeiro tratamento alternativo a ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde. E em 2010, o Ministério da Saúde criou o programa Farmácia Viva, com o propósito de produzir medicamentos fitoterápicos de alta qualidade. Mas aqui no Distrito Federal, esse trabalho começou bem antes. Desde 1989, essa farmácia no Riacho Fundo, a cerca de 25 quilômetros do plano piloto, sob a coordenação do governo local, cultiva sete tipos de plantas que servem de matéria-prima para nove medicamentos. São elas a erva baleeira, o guaco, o famoso boldo, o funcho, que parece a erva doce, a babosa, o confrei, que é um potente cicatrizante de feridas, e o alecrim-pimenta. Só no ano passado, foram produzidas 28 mil unidades de medicamentos. Depois de passar, então, pelos processos de cultivo e colheita, essas plantas são transformadas em xaropes ou tinturas, como essas aqui. Esse aqui, por exemplo, é o xarope de guaco, muito usado aqui em Brasília, ele é um expectorante, serve para gripes e resfriados. Esse outro aqui é a tintura de alecrim-pimenta, ele é diluído em água e serve para infecções e dores na garganta. Já esse último é um gel, o gel de erva baleeira. Ele é de uso tópico, extraído da planta erva baleeira e serve como um anti-inflamatório para doenças como artrite, artrose e reumatismo. Depois que eles estão assim, já embalados, eles passam por um controle de qualidade e aí são distribuídos para 24 unidades básicas de saúde aqui do Distrito Federal. A farmácia Viva, por uma determinação do Ministério da Saúde, ela tem que desenvolver todo o segmento da cadeia produtiva, que constitui na seleção das espécies vegetais medicinais de interesse, o cultivo, o processamento, o que inclui a colheita, a higienização, a secagem, o controle da qualidade e aí a distribuição para a dispensação nas unidades básicas de saúde. Louriette trabalhou na farmácia Viva por quase 28 anos. Ela conhece muito bem os benefícios de cada planta e hoje, mesmo aposentada, não deixa de colher um pouco de baleeira para fazer o chá. Para a artrite, artrose, para as articulações, até mesmo, né, pessoas tomando chá, tomar o chá também ajuda, né, ainda mais rápido o efeito que está tomando, né. A gente termina prendendo, né, aí termina passando para outras pessoas, né, a utilidade de cada erva, né, os benefícios que traz. E para ampliar o acesso da população a esse tipo de medicamento, o Ministério da Saúde está selecionando parcerias na implantação de farmácias fitoterápicas em todo o país. O governo destinou 5 milhões e meio de reais para serem divididos entre os melhores projetos de produção de xaropes e tinturas a partir de plantas medicinais. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site do Ministério. O SUS espera que cada vez mais os fitoterápicos entrem na casa da população, provendo qualidade de vida para os usuários do SUS, provendo maior conforto medicamentoso e que tenha sempre o uso racional de medicamentos, o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos. Obrigado.